Olá, bom dia a todos. Será lançado daqui a pouco em cerimônia no Palácio do Planalto o programa Cidades Inovadoras, que vai financiar atividades de inovação para o desenvolvimento sustentável das regiões brasileiras. A ideia do programa Cidades Inovadoras é estimular o uso de tecnologias na gestão dos serviços públicos para melhorar a qualidade do atendimento à população. A expectativa é investir em dois anos um bilhão de reais em projetos inovadores. Os recursos e quatro setores terão prioridades nessa forma de financiamento, que seria o saneamento de recursos hídricos, mobilidade urbana, eficiência energética e energias renováveis. Os recursos virão de bancos de desenvolvimento, agências de fomento e outras instituições financeiras, que passarão os recursos às prefeituras, ao governo estadual e empresas de economia mistas. E também empresas privadas que têm o interesse em desenvolver programas de inovação. E o lançamento será feito daqui a pouco e com a presença do presidente Michel Temer, do Palácio do Planalto, Cleide Lopes.